E no vídeo de hoje, a minha irmãzinha vai ganhar um mapa do tesouro pra encontrar um carro secreto. Será que vai dar certo? Será que o pato está enganando a gente? Eu não achei. Quando a gente chegar no lugar, vai ser cheio e chachanão. Ah, galera, olha só. Caramba, olha, tô filmando no meu celular. Parece que aqui é o escritório do pato. Nossa, o pato, ele é muito demais. Que lugar incrível. Ele me chamou aqui porque eu não sei o que ele quer comigo. Mas enfim, eu tô bebendo essa pro pato. Então vamos lá. Deixa eu encontrar ele. Pato, cadê você, pato? Ele deve estar na Sabrina. Nossa, Sabrina, dança. Parabéns. É isso aí, hein? Muito bom. Ai, meu Deus. Garotinha, sai daqui. Caramba, você não tem roupa não, mulher. Ela tá com roupa de praia. É o novo uniforme da secretária. Você não pode entrar nas salas assim sem bater na porta, não. Ah, pato, poxa, desculpa. É que você me chamou, né? Como eu tô te querendo? Eu tô vindo correndo. Droga, viu? Depois seu pai vem me encher o saco que eu fico dançando com a Sabrina e os filhos deles estão vendo. Olha, eu tinha uma missão pro seu pai, mas seu pai não tá na cidade. E eu queria... Na verdade, era um prêmio que ele deixou pra vocês. É um carro secreto. Ah, eu adoro coisas secretas. Ainda mais carro. Caramba, o meu irmãozinho vai ficar muito feliz quando ele descobrir isso. Eu preciso contar muito pra ele. Como que eu encontrei? Calma aí, olha. Vou mandar uma localização aqui pro seu celular, ó. Vou mandar no seu WhatsApp. E daí, ó, só que tem um problema. Nem tudo é de graça. Vocês vão ter que enfrentar um problemaço pra conseguir o carro. Você... Você é capaz de fazer isso? Você e seu irmão? Caraca, você não conhece eu e meu irmão. A gente é capaz de tudo, Pato. Tudo bem. Pode ir embora que eu vou lá dançar com a Sabrina. Ah, credo. Ah, eu vou correndo. Ai, meu Deus do céu. Cadê minha Bruninha? Ela falou que era pra encontrar ela aqui com um negócio secreto. Ah, ela tá lá embaixo. Ei, maluca, tá me vendo aqui em cima? Ah, seu doido, vem. Eu vou é pular. Ai, meu Deus. Acabei machucando minha cabeça. Maninha. Você demorou. Você demorou. Você não viu a metade que eu mandei no seu celular? Ah, eu vi aqui, mas só que eu tava conversando com as minhas amiguinhas da escola que eu tô conhecendo. Mas o que é que a gente vai fazer? Ah, com isso, escuta só. Olha aqui, o Pato falou que a gente ganhou um carro. De presente. Mas aí, que nem tudo é flores. Ah, meu Deus. O que é isso? É o papai chumbi. Peraí, mas cadê os carros? Cadê? Calma, papai. Olha ali. A gente precisa acabar com ele primeiro. Os carros estão ali, maninha. Os carros estão ali. O carro secreto. É o carro secreto. Ah, então. Vamos, vamos. Peraí, eu vou pegar um aqui. Toma. Peraí, peraí. Aqui. Toma. Vamos bater. É o papai isso aí? Parece o papai. Ah, papai chumbi. Seu vagabundo. Agora, cuida. Sai de perto. Corre. Toma. Alô, meu Deus. Tá pegando fogo. Igual, igual. Agora, tá aqui, ó. Pronto. Ah, bem feito. Bem feito. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ah, quer saber? Não consigo. Toma. Isso. Agora eu dei um tiro de Airsoft de teia na cara desse homem. E a gente pode ganhar os carrinhos, maninha. Vamos pegar. Vamos pegar esses carrinhos, seu personagem. Olha só. Que legal. Eu quero um amarelo. E a gente... Opa. Pera, porque eu quero amarelo, gente. Eu quero amarelo. Isso. Agora nós vamos pra casa cuscar o secreto do pato. Uhul. Eu vou mandar uma foto pra ele. Ih, uhul. Deixa um like, galerinha. Tchau pra vocês.